Hoje é dia de maldade, eu gosto de sacanagem Se era no fio do milhão, tá mexendo de mensagem Novo dono da cidade, coisa nova e sem dificuldade Elas ligam querendo colar, chamando por sacanagem Ela perguntou se tava tudo bem Viu os stories contando as notas de cem Com o hype não importa o que você tem Sempre te perguntam se tá tudo bem Gata, você não me engana, com essa carinha de seto Em cima do palco tem medo que eu fique muito mais bonito Gata, você não me engana, com essa carinha de seto Em cima do palco tem medo que eu fiquei muito mais bonita Não cantei negas tipo pô, pô Ela mexe o mundo com esse pô, pô Cada foto eu tiro tipo pô, pô Falou pra pegar leve no pô, pô Já chamou pro rolé, ela vem O estilo que eu me amarro, ela tem Uma luta comigo já me ama Uma semana junto já começou todo drama Calma, baby, fica sem Comigo tá tudo bem Nesta voz, RJ, nós vai trota quase de cem Fique em MC, B, contando no Citroën Ela disse que essa salsa sou eu, Amy, mais ninguém Mamacita, eu digo mesmo Essas grupos tão atrás do meu beijo Mas eu sigo sempre atrás do meu queijo Já topar pra concorrência eu não vejo Nica, não importa, tamo no mapa Abençoando o trevo, eu tô tipo o papa Mane pros amigos, pros pela nada Quebro palcos, representa a quebrada Tô perto do dinheiro e tô muito bem Pisando no Jordan, bebendo link Parece que a vida não vai ter fim Minha ex não esperava me ver assim Eu passo de Uber e a vrum-vrum Coração da gata faz tum-tum Por isso ela joga esse bumbum Ela sabe bem que eu não sou mais um Tô brilhando tipo a Joyce, do Offset Apaga a luz que eu ilumino, tipo VVS Sei que ela namorava com algum desses rap Hoje ela quer ver o que eu tenho na minha backpack Esses caras querem beef e esquece Tô acumulando cash pra evitar o estresse Corre tanto que falaram que eu era o The Flash L Gang é mistura do Neymar com o Messi Tatuagens na pele Nutella Minha tropa segue Maxine Na companhia da mais bela E hoje eu acordei cheio de sedefim São onze da noite apenas Não lembro quantas doses eu bebi Jogo a chave da nave pra ela Tô sem condições de dirigir Tudo doze, várias notas, tudo noze Falei pra ela que o meu estilo da vida é perigoso E eles dizem, não mistura amizade com negócios O pior de tudo é que os meus amigos são meus soucios Estrelas no pé Ficam sem entender de onde vem tanto swag Hoje eu tô do rolê Contando os peixes que caíram na minha head Sabe o como é Ela joga a bunda pra mim sem pegar leve Vidro fumé Tudo que acontece no carro fica nele Toda você não me engana Com essa carinha de sete De cima do palco tem vezes que eu fiquei muito mais bonito Gata, você não me engana Com essa carinha de sete De cima do palco tem vezes que eu fiquei muito mais bonito Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o trap nacional